Force Pokken é um jogo de RPG ação lançado em janeiro de 2023. O título traz uma trama de fantasia por um universo corrompido onde a escuridão perverte tudo o que toca. Nele o jogador assume o papel de Frey, uma jovem nova-iorquina que é magicamente transportada de sua cidade natal para o mundo de Hatcha, uma vasta terra tomada por uma peste devastadora que transformou animais em terríveis feras e homens em variados tipos de monstros. Nesse cenário a sua missão será desvendar segredos obscuros espalhados por quatro reinos diferentes a fim de ajudar os últimos cidadãos de Hatcha enquanto busca por um caminho de volta para casa. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de terceira pessoa no qual você terá que explorar um vasto mundo aberto coletando importantes recursos que evoluem seus poderes e habilidades. Isso combatendo criaturas hostis através de golpes com armas brancas aliados a magias especiais e sua movimentação estratégica, deixando destacado que para superar essa jornada será necessário absorver uma quantidade elevada de poder, pois somente assim você será capaz de derrotar as quatro diferentes teias que governam esse controverso ambiente. Force Pokken está disponível para o console PlayStation 5 e PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!